Fala galera, beleza? Aqui é o Ademir do canal A23Tutoriais e no vídeo de hoje eu vou ensinar como a gente fazer a união de duas linhas ali em 90 graus, né? Como tá aqui no caso. Aqui a gente pode ver que tem duas linhas e existe um comando que faz unir ali sem precisar jogar linha, depois aparar e tal. Então vamos lá, sem enrolação. O comando ele se chama Chamfer, né? Então, não sei que tá com o AutoCAD em inglês aí, né? Que eu recomendo usar. Vai digitar CH e apertar a tecla Enter. Aqui tá falando pra selecionar a primeira linha, né? Então, vamos selecionar aqui a da direita. Aí depois ele vai falar aqui o comando pra selecionar a segunda linha. E a gente vai selecionar a de baixo. Pode olhar que ele já dá uma pré-visualização. Então, só jogar aqui na linha de baixo e pronto. A linha já tá unida, não fica nenhuma parte aqui de encaixe, né? Fica perfeito. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Tamo junto. Fui!